Nossa primeira pergunta, e é bem interessante. Lili Pumonar de Blisa Noturna pergunta. Querido Bikman, por que a gente respira? Cara, Lili, que sorte que você ainda respira. Lili, sua pergunta é um sopro de ar fresco. E acredite, estamos precisando disso aqui. Precisamos respirar por causa do nosso sangue. Não vivemos sem renovar constantemente o suprimento de oxigênio no nosso sangue. O oxigênio é indispensável para liberar a energia que retiramos dos alimentos. Eu prefiro transformar a comida que eu como em cesta. É, está uma coisa que você faz muito bem. Nosso organismo recebe oxigênio através da respiração. Ah, entendi. Quer dizer, quando eu faço assim? Ah, meu Deus! Calma, calma. Ô, Nenê, você está bem? Me desculpe-me. De qualquer modo, quando a gente respira, recebe oxigênio no sangue. Ai, 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 ai. Sabe, antes que eu mostre o que acontece, vocês têm de entender como os pulmões funcionam. Vamos dar uma olhada em um modelo anatomicamente correto do que existe no nosso peito. Por trás das costelas, bem aqui, e protegido por elas, estão os pulmões. Essas coisas, do tamanho de uma bola de futebol americano, que se enchem de ar quando a gente respira, são os pulmões. Quando a gente expira, eles empurram o ar para fora. Me desculpe. Estão querendo saber o que faz o ar entrar e sair dos pulmões, não é? Ei, aqui está. O que é isso? Ei. O soluço. Essa é a resposta. A mesma coisa que provoca o soluço, faz os pulmões funcionarem. O ar? Não. Diafragma. Diafragma é essa grossa camada de músculos que fica na parte inferior da caixa toráxica. É ele que faz os nossos pulmões trabalharem. Agora olhem só isso aqui. Digamos que isso aqui é o tórax, e esse vidro é uma chaminé. Ou, se quiserem um nome mais engraçado, a traqueia. As bexigas são os pulmões. Se a gente não fumar, se fumar, os pulmões ficam assim. Bom, aqui está o nosso diafragma. Vejam o que acontece quando eu puxo o diafragma, que é o que acontece quando a gente inspira. O tórax aumenta e baixa a pressão à volta dos pulmões. Como a pressão externa é maior que a interna, o ar entra nos pulmões. Quando eu empurro o diafragma para cima, que é o que acontece quando a gente inspira, o tórax diminui. A pressão interna fica maior que a externa, e o ar que está nos pulmões é expelido. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. O Bickman, escuta, eu entendi tudinho. Mas eu ainda não entendi o que isso aí tem a ver com a entrada do oxigênio no sangue. Excelente, Lester. Você não está só cheio de alho, mas também de ótimas perguntas. Vamos para o bogoscópio. Aqui está a imagem aumentada. Enquanto a gente inspira e expira, o ar entra e sai dos pulmões. Mas para entender o que realmente está acontecendo, temos de trabalhar com a ampliação máxima do bogoscópio. Os pulmões não são como bexigas vazias. Eles são esponjosos. Porque estão cheios de alvéolos. Alvéolo? É algum jogador de futebol? É, eu acho que não. Alvéolos são esses saquinhos de ar bem pequenos cercados de pequenos vasos sanguíneos. É aqui que acontece o verdadeiro trabalho dos pulmões. Quando a gente inspira, o oxigênio presente no ar passa pelas paredes dos alvéolos e dos vasos sanguíneos. As células do corpo precisam de oxigênio para retirar energia do alimento que comemos. Ô, Bikman, deixa eu ver se eu estou entendendo. Olha, quando a gente respira, o ar entra nesses saquinhos do pulmão. E pega uma carona no sangue até as células, onde ajuda a retirar energia da comida. Ei, Lester, você entendeu direitinho. E assim, lili pulmonar de brisa noturna, agora você aprendeu por que respira. Peraí, Bikman. Você ainda não disse o que é que isso tem a ver com o soluço. Obrigado por lembrar, claro. O soluço acontece quando o diafragma se contrai ou se move involuntariamente. Desse jeito, senhor. Obrigado por lembrar, Bikman. Peraí, Bikman.